Lá para as bandas de Sobral, no norte do meu Ceará O Chitão é tradição, este ano eu vou pra lá Lá para as bandas de Sobral, no norte do meu Ceará O Chitão é tradição, este ano eu vou pra lá Chitão é São João, São João é Chitão A gente dança até de pé no chão Chitão é São João, São João é Chitão A gente dança até de pé no chão Mas o melhor chitão da redondeza É lá em São João do Logradouro São vinte anos de tradição E todo ano é um estúdio São vinte anos de tradição E todo ano é um estúdio Lá para as bandas de Sobral, no norte do meu Ceará O Chitão é tradição, este ano eu vou pra lá Lá para as bandas de Sobral, no norte do meu Ceará O Chitão é tradição, este ano eu vou pra lá Chitão é São João, São João é Chitão A gente dança até de pé no chão Chitão é São João, São João é Chitão A gente dança até de pé no chão Mas o melhor chitão da redondeza É lá em São João do Logradouro São vinte anos de tradição E todo ano é um estúdio São vinte anos de tradição E todo ano é um estúdio O quarto Dias, o dono da fazenda Zé Ribeiro Dias, o rei da carteira de Caju Esse ano vai ser mais um estúdio E eu estou com vocês